Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Hoje a gente vai continuar meditando em Lucas capítulo 20. Eu sou o André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Lucas capítulo 20, a partir do versículo 20. Está escrito assim. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões, que se fingiam justos, para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espiões lhe perguntaram. Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme é verdade. É certo pagar o imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse, Mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhes disse, Portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. E admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Até aqui, até o versículo 26, só hoje, fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço por mais um dia. Verdadeiramente, Senhor, eu te louvo e te adoro, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o teu nome seja glorificado, também no dia de hoje. O Senhor é o Deus Santo, é o Deus perfeito. Não há nenhum outro que se compare a ti. Mesmo quando as circunstâncias são difíceis aos nossos olhos, mesmo quando parece que nós não temos saída, mesmo quando o desespero nos alcança, o Senhor sempre tem uma saída. Nada foge ao seu controle. Nada está distante daqui do teu poder. O teu poder está sobre todas as coisas. O teu poder domina sobre tudo. Não existe nada que seja muito difícil ou que seja impossível ao Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque ainda somos falhos. Peço que o Senhor nos abençoe. A cada pessoa que está ouvindo esse podcast, assistindo esse vídeo, que o Senhor abençoe. Guarda-nos no dia de hoje. Ajuda-nos nos momentos de decisão. Ajuda-nos a lembrar-nos, Senhor, que nós estamos sempre olhando para a eternidade. Ajuda-nos a não ter os olhos aqui naquilo que é terreno. Ajuda-nos a ter os olhos fixados naquilo que é eterno. Ajuda aquelas pessoas, eu peço, Pai, que estão num momento de angústia, num momento de desespero, num momento de dificuldade na vida pessoal. E nos lembra que o Senhor é um Deus de amor, um Pai que está ao nosso lado, que não nos abandona. Eu te adoro porque o Senhor é nosso Pai. Te louvo porque o Senhor não nos abandona em nenhum momento. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Galera, aqui Jesus está... Estão tentando pegar Jesus nessa pergunta, né? É uma pergunta que não tinha resposta. Quando chegam para ele, perguntam, e aí, é certo a gente pagar o imposto para César ou não é? Se Jesus responde que é certo, podem dizer que ele está apoiando os romanos. E os romanos, naquela época, eles dominavam sobre os judeus. E isso seria uma traição ao povo judeu. Se ele diz que não é certo pagar o imposto, então os próprios judeus, fariseus ali, que estavam tentando pegá-lo em uma resposta errada, poderiam acusá-lo de não seguir as leis do Império Romano e entregariam ele para Roma, para que Roma tomasse as providências contra Jesus. Era uma situação impossível. Não tinha a resposta certa. Qualquer resposta que ele desse, ele estaria errado. Uma situação impossível. Mas Jesus é perfeito. E mesmo diante da situação impossível, ele encontra uma saída. E eu acho que esse é o ensinamento que a gente tem aqui, né, pessoal? Mesmo quando, aos nossos olhos, a situação parece impossível, mesmo quando a gente está angustiado, mesmo quando parece que a gente não tem saída, mesmo quando as coisas não estão colaborando para nós, Deus tem uma saída. Para Deus não é impossível. Eu não sei o quão difícil é a situação pela qual você passa, não sei qual é o problema pelo qual você está passando hoje, se é que você está passando por algum problema. Mas se você está passando por algum problema, eu não sei qual é. Agora, Deus sabe porque ele conhece todas as coisas. E Deus tem uma saída. Porque não existe nada que seja impossível para Deus. E essa situação com Cristo, por mais simples que ela possa parecer, era uma situação onde ele não tinha saída. Qualquer resposta seria errada. Mas como eu disse, para Deus não tem o final da linha. Não tem uma situação da qual ele não consiga nos ajudar a sair. porque ele é um Deus perfeito. Porque ele é o Deus criador de todas as coisas. Para ele não existe impossível. A cura da doença não é impossível. A porta de emprego que precisa se abrir não é impossível. O casamento que está falido e se restaurado não é impossível. Um filho que está perdido e precisa se reencontrar com Cristo, se reencontrar no caminho, não é impossível. Porque para Deus nada é impossível. O nosso papel é entregar as nossas angústias, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades aos pés do Senhor em oração. Então seja qual for a dificuldade pela qual você está passando, se é que você está passando por alguma, ou que você sabe que alguém à sua volta está passando, entregue em oração hoje. Separa um tempo no final desse vídeo para você continuar orando. E ora por essa situação. Não tem nada que seja impossível para Deus. A mensagem de hoje é simples, mas é uma mensagem poderosa para as nossas vidas. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.